Grande dia pessoal, sucesso a todos! Se hoje for sábado e amanhã for domingo, nossa, você tem uma receita maravilhosa para fazer. A sua família vai adorar a receita que eu vou te mostrar hoje, tá? Estou utilizando pães de hot dog. A quantidade vai depender do seu recipiente, beleza? Corta eles no meio e vai colocando uma camada de uma banda, tá? E galera, se você já deixou o like nesse vídeo, compartilha ele no seu perfil, beleza? E agora vamos colocando salame, algumas rodelas de salame em cima das camadas de pão. Se você não tiver salame, pode colocar calabresa, beleza? Sem problemas. Galera, eu ia pedir para vocês deixarem aí nos comentários o lugar de onde você está falando, mas eu vou fazer diferente. Nossa, aqui está fazendo muito frio, é, aqui deve estar fazendo uns 23 graus, só que faz muito calor. E hoje está fazendo frio. E aí na sua cidade, quantos graus está? Está fazendo frio ou calor? Fala para mim aí nos comentários, tá? E não esquece de dizer de onde você está falando, beleza? Sucesso! E agora na outra banda do pão, vamos finalizar a última camada. Estamos passando requeijão. Se você não tiver requeijão, vocês podem usar maionese. Se você não tiver maionese, pode usar manteiga ou margarina, tá bom? Vou mandar um beijo agora para Valdineia Oliveira. Que Deus te abençoe e te dê muito sucesso. Galera, vocês que estão vendo o vídeo agora, se você quer receber um beijo e um abraço, coloca aí nos comentários aí. Eu quero. Podem digitar aí. Quantas vezes vocês quiserem. Podem colocar. Eu quero, tá? Porque agora vamos colocando manteiga derretida. Podem jogar aí por cima do pão mesmo, beleza? Mas olha, não coloca muito. Sabe por quê? Porque senão vai ficar muito salgado, beleza? Já próximo de finalizar, vamos colocar aqui queijo ralado. E o que não pode faltar em lanches, orégano. Coloca aí, tá? A gosto. Todas essas ingredientes que eu falei para vocês são a gosto. E se você concorda comigo que quanto mais recheio, melhor, já coloca aí nos comentários. Com certeza. Agora vamos levar para o forno. Vamos deixar lá por 15 a 20 minutos, beleza? Quando você ver que o queijo derreteu bastante, vocês já podem tirar. Nossa, é um prazer imenso poder interagir com vocês. Eu adoro quando vocês interagem comigo. Eu pedi para vocês comentarem algumas coisas aqui e eu estou vendo que vocês comentaram. Fantástico. Continue assim, galera, que é sucesso. Sensacional, né? Olha a aparência disso. Maravilhoso. Maravilhoso. Galera, estou deixando essas imagens para vocês. Para vocês assistirem sem moderação. Não sai do vídeo agora, tá? Por favor. Assiste mais um pouquinho. E olha, que Deus abençoe imensamente vocês. E te dê muito sucesso. Eu adoro quando vocês interagem com a gente. Quando eu peço para vocês comentarem e vocês comentam. Nossa, fantástico. Espero muito que vocês façam essa receita. E depois volta aqui para falar. Se gostou e diz a nota. Diz 0 a 10. Sejam sinceros. Eu tenho certeza que não vai ter nenhuma nota abaixo de 8. Essa receita é fantástica. Tenho certeza que a sua família vai amar. E já que o vídeo está próximo de acabar. Já coloca aí nos comentários, tá? Boa noite. E sou amantes da cozinha. Beleza? Não esquece, galera. Se puderem ficarem até o final. Fiquem se deliciando com essas imagens maravilhosas. Porque eu tenho certeza que isso vai te motivar a fazer esse lanche amanhã. E agora, galera. Não sai desse vídeo sem marcar os seus amigos, tá? Marca aquela sua amiga. Aquele seu amigo. Tá bom? E depois de marcar, vocês compartilhem esse vídeo. Sem moderação, tá? Vamos que vamos fazer essa receita chegar para o Brasil inteiro. Agora, galera. Estou me despedindo de vocês. Se vocês gostaram dessa receita. Fala para mim se você quer ver mais receitas de lanches fáceis. Aqui no canal. Tá bom? Fiquem com essas imagens maravilhosas. Bota a nota aí de 0 a 10. E tchau, tchau. Sucesso a todos. E tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL